Olá pessoal, eu sou a Virgínia, vocês estão no Livros da Tuca, eu também sou a Tuca, tá? Eu queria fazer mais um Bookshelf Tour aqui da minha estante nova, a última prateleira lá de cima, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Então, vou ter que subir na escada, claro que eu sou baixinha, e já já vou mostrar os livros pra vocês, tá bom? Aguardem aí! Pessoal, eu não vou tirar um por um, porque eu estou em cima de uma escada, olha a altura aqui, dá uma olhada lá embaixo, olha lá o Félix lá, tá vendo? E assim, tá complicado, eu posso cair daqui, entendeu? Então, são os livros da TAG, Experiências Literárias, que eu assinei durante dois anos, e estou retornando agora a partir do mês que vem, eu vou assinar novamente, tá? E ali naquele cantinho, pra completar, eu coloquei o box do Shakespeare. Mas vamos lá, vocês querem ver, né? Peraí, vamos ver se dá. Eu não vou tirar cada um da sua caixa, não, pra não ter problema, tá? Aqui a gente tem A Velocidade da Luz, que é um livro maravilhoso, do Javier Tchercas, eu amei esse livro. Aí aqui você tem Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti, eu ainda não li esse livro, tá? Tem alguns que a gente acaba, sei lá, é tanta coisa pra ler. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, Underground Railroad, tá? Quem é o autor? Quem é o autor? Não sei quem é o autor. Colin Whitehead, é isso? É, também não li. Eu tenho Tempo de Migrar para o Norte, de Tayeb Salih. Eu tenho do Julian Barnes, O Sentido de um Fim. Esse livro é muito bom, inclusive tem resenha no canal, pra quem se interessar. Eu tenho do José Luiz Peixoto, Autobiografia. Esse livro, ele gerou uma certa polêmica e eu amei o livro. É daqueles livros que ou você ama ou você odeia. Na verdade, ele conta aqui a história de José Saramago, sabe? E eu simplesmente amei, porque eu adoro os livros do Saramago. Então, pra mim, foi muito legal. Foi como ver o Saramago jovem, sabe? Foi muito 10. Todos nós adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Eu também não li. Intérprete de Males, também não li. Olha cada capa linda, gente. É um mais lindo que o outro. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Que cada um... As alegrias da maternidade. Esse aqui, esse livro fez muito sucesso. É um dos livros mais bonitos que eu já li. Raquel de Queiroz, As Três Marias. Esse também eu recomendo muitíssimo, gente. É lindo. O que mais temos aqui? Da Mercê Rodoreda, A Praça do Diamante. Eu não li. A Promessa de Friedrich... A Promessa e a Pani. Eu não li também. O Mundo se Despedaça. Também não li. O Coração é um Caçador Solitário. Esse eu não li, mas muita gente recomenda. Diz que é maravilhoso. Eu preciso ler. É uma vergonha não ter lido ainda. Ian McEvan. McEvan, né? Que fala. A Balada de Adam Henry. É um dos livros muito famosos dele. Nada, da Carmen Laforé. Retorno a Bride's Head. O Alforge. Eu não sei pronunciar esse nome. Vejam aqui. Não sei. Mas é muito bom esse livro. Eu li. Da Patti Smith. A Patti escreve muito bem, gente. Só garotos. Muito bom também esse livro. Depois a gente tem... Ragtime, de Dr. Row. Não li. Nós temos Voragem, de Junikiru Tanizaki. Tanizaki. Isso. Dizem que é muito bom. Eu não li ainda. Depois a gente tem aqui... Da Esvetlana, as últimas testemunhas. Tá? O Sonho dos Heróis. Que teve gente que adorou e teve gente que não. É do Biói Casares. Eu amo o Biói Casares. Eu não li ainda, tá? Depois o Deserto dos Tártaros, que dispensa apresentações. Esse livro é maravilhoso. É do Dino Buzzati. Uma Casa no Fim do Mundo, do Michael Cunningham. Eu não li ainda. Da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Muito bom também. Muito triste. Muito bom. Da Jane Harper. Esse aqui eu acho que não é da Curadoria. Eu assinei a Curadoria. Esse aqui é a Seca. Esse aqui me recomendaram. Eu acho que ele não é da Curadoria. Não tenho certeza. Acho que ele é do Inéditos. Apenas um Olhar, do Harlan Corbin, que eu gosto muito da escrita. É thriller também, né? E por último, Jude, o Obscuro, do Thomas Hart. Tá? E ali vocês veem o box do Shakespeare. Tragédias, comédias e peças históricas. Tá certo? Bom, é isso aqui. Esta última prateleira. Tá certo? Gente, eu peço que vocês me desculpem o mau jeito aí. Porque realmente, mostrar lá na prateleira é complicado. Tá? Eu pensei em descer os livros todos. Mas achei que vocês iam gostar de ver lá na prateleira. Então, tá. Cumprido o meu desafio de mostrar os livros, todos os livros da minha estante nova. Mas não pensem que acabou, tá? O Bookshelf Tour vai continuar, porque eu tenho muito livro pra mostrar, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Desse lado. Aqui eu tenho o armário. Dá uma olhada, ó. É livro que não acaba mais, certo? Opa, peraí. É muito livro. E aqui eu também tenho mais. Olha só. É livro. Quase todas as prateleiras aqui são cheias de livros. Ou seja, um prato cheio para nós. Não é mesmo? Que amamos. E ainda tem mais um outro local. Aqui tá meio bagunçado, tá, gente? Não reparem. Ixi, acho que eu não vou nem conseguir abrir. É tanto livro, qualquer dia eu não consigo entrar mais aqui na biblioteca. Peraí que eu vou mostrar. É livro que não acaba mais. Aqui eu tô tentando separar por gênero de livro, sabe? Por tipo de livro, né? E ainda não consegui fazer do jeito que eu quero. Eu separo, daqui a pouco já misturo. Ai, é muito difícil, né? A gente que ama literatura, é muito difícil. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, eu prometo. Tá bom? Tem alguém aqui querendo fazer uma participação especial. Félix, ele fica pulando em mim, sabe? Pronto. O pessoal adora te ver. Aí, Feliquito, na parada. E aqui eu ainda tenho uns livros que, sabe? Eu separei pra leitura, os próximos. Nossa, tá uma loucura aqui. E aqui em cima eu ainda tenho as minhas HQs, que eu vou mostrar pra vocês. E mais alguns outros, ó. Aqui é só livros sobre animais. Ainda vou mostrar pra vocês. São os livros do Félix, certo? Física Quântica ali, que eu adoro também. Isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar o positivo aqui. Comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Tá bom? Eu vou adorar. E outra coisa, novidade. Eu agora também tenho Twitter. Quer dizer, o Livros da Tuca tem Twitter, tá? Quiserem me achar por lá, estarei lá. Tá certo? É Livros da Tuca, tá? É isso aí. E se quiserem me ajudar comprando livros na Amazon, com o link que eu tenho colocado nesses vídeos novos, os mais recentes, vocês ajudam, vocês compram, pagam o mesmo valor, né? E a gente ganha aquela comissãozinha de vendedor, tá? Mas ajuda o canal a estar sempre procurando inovações pra vocês, tá bom? Obrigada por tudo. Tchau!